A consistência vai te deixar mais forte, a consistência vai te criar um cara mais forte, a consistência vai mexer com isso aqui, e a consistência vai fazer você chegar ao seu objetivo. É aquilo que eu sempre falo, eu acredito em você e você acredita em mim. É nóis. As desculpas que saem da sua boca, são as mesmas que cavam a sua própria cova. Se eu tivesse uma academia melhor, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse um nutricionista, se eu tivesse um treinador, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, para, chega! Não interessa o que você não tem, faça o melhor com aquilo que estiver ao teu alcance, isso vai te levar mais longe, isso vai te levar aonde tu não pode nem imaginar, não interessa se tu treina na academia top, cheirosa, ou se tu treina em uma academia velha, ou se tu treina no quintal de casa, na chuva, se tu tiver dedicação, o teu shape vai vir, e vai ser todo mérito seu. Se tiver que comer arroz, coma arroz, se tiver arroz e ovo, coma arroz e ovo. E agradeça por ter isso, faz o simples, segue o plano, é isso que vai te fazer campeão. Desculpas deixam as coisas melhores, mas não te torna alguém melhor. Não importa se tu não tem aquela roupa cara, se tu não tem aquele celular do ano, se tu tiver humildade e educação, você já é rico. Ter saúde para batalhar e poder buscar as coisas que sonhamos é a maior riqueza do mundo. Essa é uma frase bem famosa que pode abrir teus olhos. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Lute para ter o que você tanto sonha. Mas pare às vezes e olhe, olhe para tudo o que você já tem. Se orgulhe das suas conquistas por menores que elas possam ser. São suas obras, seus frutos. Você plantou e colheu. Apenas continue. Ninguém fica rico da noite para o dia. Ninguém fica forte da noite para o dia. Ninguém emagrece da noite para o dia. Tudo é questão de constância, dedicação, batalha, foco e o melhor. Não dar desculpas. 5% da população consegue realmente. Porque apenas 5% da população faz o que precisa fazer. A maioria desiste. Dá desculpas, culpa aos outros e não enxerga que o seu pior inimigo está dentro de si mesmo. Lute contra você. Bata seus recordes. Treine como nunca. Ame como nunca. Viva o extraordinário e seja grato. Perdoe. Faça o que tem que ser feito e você nunca vai se arrepender. O seu shape vai vir. É só questão de tempo. E de parar de dar desculpas. E antes de finalizar esse áudio. Eu quero passar para vocês essas palavras que assistiam o filme. Um discurso de um garoto formado na faculdade. Eu tenho 18 anos. Comparado com os outros eu não tive tantas dificuldades. Nem tantas assim. Surgiram algumas pedras no caminho. Problemas. Mas claro. Problemas sempre surgem. O verdadeiro desafio da minha vida. A verdadeira dificuldade sou eu. Sempre fui eu. Desde que eu me entendo por gente. Eu tenho medo. Medo de fracassar. Medo de decepcionar as pessoas. De magoar as pessoas. De me magoar. E eu achei. Que se eu fosse defensivo e me focasse em outras coisas. Em outras pessoas. Se eu conseguisse não sentir. Então eu não sofreria. Mas eu fiz besteira. Eu só não desliguei a dor. E eu me desliguei de tudo. Do lado bom. Do lado ruim. Até que não sobrou nada. E a gente pode viver o agora. Mas o melhor do agora. É que amanhã tem mais. E eu vou começar a fazer isso a contar. Corra atrás dos seus sonhos. E lembre-se. Só depende de você. Sempre dependeu. Viva o agora. Porque amanhã. Pode ser tarde demais. Se você gostar desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Ajuda muito no crescimento do canal. E vai fazer com que o vídeo alcance cada vez mais pessoas. O nosso objetivo é agregar na vida de vocês. Trazer mensagens positivas que façam você sair da zona de conforto. Corra atrás dos seus sonhos. E se inscreve no canal. A gente precisa do apoio de vocês. E se inscreve no canal.